Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Nessa série de vídeos vou mostrar para vocês como foi a minha participação como convidado da professora Rosa Jussara a acompanhar os octetos masculino e feminino na participação da 15ª edição da Travessia Torres Tramandaí, a TTT 2019. É uma prova de 82 quilômetros pela areia da praia, desde Torres até Tramandaí. A RJ Treinamentos participou com um octeto feminino e um octeto masculino que vão correr essa distância em revezamento. Nessa série de vídeos eu mostro para vocês a largada dos atletas solo e dupla e também a largada dos quartetos e octetos. Mostro também algumas entrevistas com alguns atletas que participarão da prova e alguns momentos durante a prova como a chegada para o revezamento e outros momentos especiais durante a prova. Acompanhem comigo essa série de vídeos e se gostarem deixem um like, compartilhem com seus amigos e peçam para que se inscrevam no canal para ajudar a continuar esse trabalho mostrando as corridas de rua de Passo Fundo e Região e do Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos! Corre, professor!